Eita, Maria! Vamos ver se ela deixa Pensei assim, eu não vou ficar arrumando pra gravar certinho Eu só coloquei a câmera e deixei Tipo, lá as coisas Que aí eu acho que ela vai deixar eu gravar o vídeo Tranquilamente Oi filho, eu sei que você me ama Mas eu preciso fazer vídeo Meu Deus do céu Olá meu povo que come pão com ovo Olá, tudo bem Com vocês? No vídeo de hoje Eu vou dar dicas Vamos tirar teu assunto, né? Não fica enrolando não Porque eu não gosto bem de ficar enrolando Pra viajar com crianças Tá? No caso eu só tenho Beatriz Então assim Eu viajei só com ela São dicas minhas, coisas que eu vivi assim E acho que Seria bacana, sei lá Bom, cada um tem o seu jeito Suas coisas Mas são coisas assim Que eu acho Legal Enfim É isso Meu nome é Camila Meu apelido é Pipoca Então o canal ficou Camila Pipoca Moro há 26 anos no Japão Recentemente fui para o Brasil Fiquei um mês De março até abril É, um meizinho aí Acabei de voltar Então foi a primeira vez E a primeira experiência que viajar com uma criança Foi tenso Muito tenso E pra vocês não passarem um perrengão A gente vai dar essas dicas aí Número 1 Grave muito Mas tipo assim Não é pouco Muito Desenho No seu celular No seu tablet Sei lá Grava, gente É sério Pega desenho que eles não conhecem Pra ser novidade Pegam tudo Tudo E desenho de meia hora Uns 10 desenhos de meia hora Sim É exagero? Não, não é exagero não Porque são 10 Ó No caso meu foi 11 horas de voo Baldeação 6 horas Hã E mais 11 horas de voo Na ida Na volta foi um pouco menos Mas é nesse grau Entendeu? Então É preciso muito desenho Isso me ajudou muito Tipo Muito Tipo 90% Ajudou pra caraca Então grave muito desenho no seu tablet Ou no seu iPhone No seu qualquer coisa Que tem carregador também, né? Eu acho que em todo avião deve ter No meu que eu fui eu tinha Dica número 2 Brinquedos Coloque brinquedos dentro da sua mala de mão Na sua mochila No caso eu levei uma mochila Que aquela mochila é a mochila mãe, né? Costumo dizer Que eu falo que é minha bolsa Mas só que não, né? Tem fralda Tem trocas Tem roupa Tem sapato Tem até a capivara dentro daquela mochila De tanta coisa que tem Eu levei uma mala de mão também E nessa mala de mão Brinquedos, né? Minha mãe comprou uns brinquedinhos Assim que ela nunca tinha brincado E é legal porque é novidade Então a criança fica concentrada ali Que é aquele jiveu Porque você coloca a metade da fruta Com a metade Assim, né? Não curto birras Não curto birras Não curto birras Não curto birras Não sei o que tá acontecendo Olá, tudo bem? Então, muito brinquedo Não muito assim Mas um essencialzinho assim Eu levei uns kits, né? A minha mãe levou um kit de verduras Pra ela brincar E... Que mais? Ah, eu levei lozinha Essas lozinhas assim, ó Na volta Daí eu já tava ligada O que já aconteceu De desenhar Beatriz adora Desenhar Então eu aconselho muito Brinquedos, né? Brinquedinhos Pra distrair Porque só desenho Não vira Tem que ir trocando E assim fazendo Terceira dica É você levar mamadeira Se o seu filho toma mamadeira É... Porque na hora de subir E descer do avião Subir e descer do avião Na hora que o avião sobe Na hora que ele desce Dá o trequinho aqui no ouvido Dá pressãozinha Então é sempre bom Tá deixando Ele tá tomando, né? É sempre bom deixar ela Tomando mamadeira No caso ela toma peito Então ela ficou no peito Mas as crianças que não tomam peito Tem que levar mamadeira Ou uma garrafinha Né? E ir tomando Canudinho, sei lá Tomar algo Ou mastigar Que já é outra dica Mastigar alguma coisa É gumi Fini Bini Sini Coquetini Entendeu? Mas mastigando Porque croc croc Ajuda a abrir E não dói, né? E tudo mais Próxima dica É cadernos Livros É... Shirubuku Shirubuku, gente É aqui do Japão, tá? É... Algo que eu Encontrei É uma benção Que é adesivos Isso aqui Por exemplo Isso aqui é um bolo Ela vai montar o bolo no adesivo Ela nem usou isso aqui Tá vendo? E cola E descola E cola E descola Toda vez que você quiser Isso... Nossa, deixa ela muito entretida E eu deixava ela no banco Não... Isso aqui eu não tava na época Mas no caso Ela gosta de desenhar Ela gosta de caneta e caderno Então eu ficava desenhando o caderno Né? E desenhava no dedinho dela E isso assim Eu fiquei umas meia hora Total Mais de meia hora Fazendo só isso É bom Né? Que... Distrai muito a criança Então eu aconselho muito Esses livrinhos Pra quem tá indo do Japão Para o Brasil Leva Leva Comprar uns 7, 8, 9 mil Pra vocês brincarem Com as crianças Isso aqui Criança até grandinha Né? Tipo, não só criança pequena Crianças grandes também gostam Porque eu mesma gosto De ficar montando os bolos E ter a de vestido Tem vários, vários, vários mesmo Então é isso que eu aconselho Caderninho É ficar desenhando Ficar colando Origami Origami é legal também Dependendo da idade da criança Você ficar fazendo origami Isso, nossa Leva a criança pra criança Até esquece de estar dentro do avião Claro, livros, né? A Beatriz ainda não tem a vibe de livros Ela não... Não tá muito assim Pra livros Mas tem crianças que adoram livros Então eu aconselho livros também Pra contar historinhas e tudo mais É... Próxima dica Levar cobertas e travesseiros Sério, gente Na ida eu não levei Então eu usei do avião Mas isso faz muita falta Sabe? Você levar Uma... Esse aqui eu levei na volta Que eu ganhei na pipoqueira E esse aqui também Que eu ganhei na pipoqueirinha Isso fez muita diferença, tá? Por quê? Porque assim No caso dela Ela tem menos de dois anos Então ela não tem assento Ela tinha que dormir no meu colo No colo da minha mãe Assim a gente esticou ela A gente usou os travesseiros Que tinha Né? Eu tinha mais um aqui de pescoço Aí tinha o do avião mesmo A gente fez uma cama pra ela Em cima da gente E ela ficou retinha E mais Isso aqui, né? Os cobertores Então eu aconselho muito Levar cobertor, tá? Porque... Parece que as pequenas É claro Porque as grandes Já tem assento Porque na ida Eu não levei também E a minha baldeação Durou 6 horas na França Cara, eu sofri demais Eu não Não só eu Como a Beatriz também Porque não tinha carrinho Não tinha tal Eu até coloquei uma foto No Instagram, velho Ela deitada assim No carrinho, né? Parece só uma gaiola Uma jaula Não sei Depois ela teve que dormir Em cima das malas Eu tive que comprar O cobertor mais caro da minha vida Que foi... Nem lembro Pois é, levem cobertor, almofadas Que vocês puderem Eu sei que é difícil, né? Esse aqui eu levei na mão mesmo, cara E o meu de coiso, né? E os cobertores eu levei tudo dobradinho, bonitinho Dentro da mala de mão Próxima dica Leve troca de roupa Porque é tenso Ela comeu a comida lá do avião Estranhou Deu diarreia Explodiu fralda Explodiu... Ih, precisou de roupa, né? Leve muita roupa E saquinho plástico Pra colocar as roupas sujas Pra colocar lixo Qualquer coisa Fica uma bagunça Você fica no avião assim Começa a virar uma zona aquilo Tipo, né? Coisa de criança Coisa de leite Coisa de papel Coisa de roupa suja Cocô, xixi Um monte de coisa Então leve saquinho plástico Pra jogar as coisas E roupa também, tá? E troca de roupa Ah, e eu aconselho você Levar a comida pro bebê Porque mesmo que tenha comida Eles dão papinha pro bebê A papinha às vezes Não é do agrado do seu filho Porque às vezes É da França Às vezes é da Alemanha Às vezes é da Dubai Às vezes é... não sei E a criança não tá acostumada Com o gosto Então leve aquelas Que a sua criança gosta A sua criança tá acostumada, tá? Próxima dica É pro pessoal Que vai do Japão Para o Brasil, tá? Que tem criança Que toma leite ainda Eu aconselho vocês Comprarem esses leites aqui De stick Né? Foi o que eu levei Eu levei pra uma caixa E coloquei tudo Tomar com água normal Né? Porque na creche eles não ficam tipo Esquentando Sabe? Fazendo tudo bonitinho Então eu falei, ó Vamos aprender a tomar na água Agual mesmo Então eu mesma Na verdade colocava Porque só que o chefe fica pedindo Ai, será que dá pra você pôr o water? E do water? Eu levei a garrafa de água mesmo Colocava água e ó Ok Agora, do Brasil pro Japão Não tem esses stick no Brasil, tá? Que eu procurei e não achei É, eu levei a lata mesmo de ninho A latona mesmo Dentro da minha mala Pá! E colocava eu mesma Com a água Pum E fazia a mamadeira dela ali No meu assento mesmo Eu nem pedia mais nada Próxima dica Muita gente me perguntou Camila sobre o bercinho Então o bercinho foi o seguinte A gente chegou agora Na parte do anjo da guarda do avião Na ida eu pedi Falei, nossa, né? Será que dá pra vocês Colocar? Ela falou, ah, sua filha é muito grande Aí o almoço era meio mala Meio chato Assim Aí eu falei, ah, tá Na verdade ela nem perguntou Quantos quilos tinha a Beatriz Ela só olhou e falou assim Essa daqui é para bebês Aí eu falei, ah, tá Ok No voo de ida A gente não teve bercinho Ela teve que dormir em cima de mim mesmo Da gente E na volta Hum No primeiro avião Ela ficou Ela dormiu Porque foi um voo de noite Ela capotou assim Durante quase o voo inteiro E a gente fez baldeação 3 horas E depois Mais as 11 horas Né? O segundo avião É... Teve um anjo Um comissário de bordo Anjo Tipo, só não tinha asas, velho Mas ele estava voando Que piada de jota Ele perguntou quantos quilos ela tinha Eu falei que ela tinha 11 Ele falou, ah, é até 10 quilos o bercinho Eu falei, não, então ok Mas aí acho que ele ficou com dó Ele veio e falou assim Mãe, vamos tentar? Se caso ficar muito assim Sobrando Aí eu não posso deixar Mas... Vamos tentar Eu, sim, vamos tentar Try it Ok, né? Aí ele colocou E a Beatriz estava dormindo Eu já coloquei ela assim E ela já encolheu, sabe? E... Meu... Benção Meu Deus Que benção Benção pra mim Né? Que não vou ficar com ninguém assim Toda quebrada Segurando Né? E poder descansar Benção pra ela No braço E no braço da criança Eu não sei onde tá o meu Não sei onde foi parar Tá por aí nessa vida Nessa casa Nessa bagunça Mas eu vou colocar aqui embaixo Essas corde não machuca, tá? É... É ok E eu comprei aqui no Japão pra ir Foi bom porque no balde ação lá Ela queria ficar arregaçando E eu coloquei no braço dela e na Eu ficava só puxando aqui E também evita de alguém roubar seu filho, né? Nunca se sabe, né? Então... E também esse aqui Eu uso... É... Tipo o canguru, né? O meu canguru é esse Porque ela odeia Ela não gosta de canguru que segura ela Embora seja o ideal Então eu uso esse Eu usei isso aqui pra minha vida no Brasil Eu fui parada na rua várias vezes Que as pessoas ficavam olhando e falando Caramba, o que que é isso? E acharam o máximo Tipo, eu falava da China Tipo... Né? Tipo... Muito bom Então se vocês puderem comprar no AliExpress No Wish, não sei Vocês podem comprar Porque quebrou um galhaço na viagem Próxima última dica é Vá ao banheiro com a criança Espareça, saia dos ares Porque, cara, sério É muito tédio Você ficar naquele assento Naquele quadrado E a criança fica tipo Igual ela tá agora, sabe? E... O banheiro é pequeno Mas é outros ares, né? Então você deixa lá A Beatriz gosta de espelho Ela fica batendo espelho Se vendo, se amando Se lindendo lá Tem... Sei lá, é uma diquinha, né? Porque não dá pra ficar andando, né, gente? Corredor não tem como Deixar a criança ficar andando E o banheiro é o único lugar Então eu ia muito no banheiro com ela Limpava o rostinho dela Pegava um pano e tal Limpava, assim, o corpo dela Dava uma distraída E trocar os ares Porque, sério É... Tédio Pra gente é tédio Imagina pra eles Pelo amor de Deus Foi isso, acho que as dicas É mais ou menos isso Se tiver mais Eu vou falando Soltando nos meus vídeos normais Assim, né? Falando É... O que eu achei da viagem? Olha, a ida foi tensa A ida foi punk mesmo Porque foi tudo novo Foi a primeira vez E... Beatriz é uma criança assim Tá vendo? Não para, não para Não para nem de falar E ela é impossível Ela quer ficar andando Ela quer ficar correndo Mexendo com os outros Ela tem maneira de ficar mexendo com os outros Fica pegando nos outros E tem pessoas que não gostam de criança Tem pessoas que não gostam, né? Querem ficar dormindo Querem ficar de boa E ela ficava ainda atrapalhando, sabe? Nossa E isso aí foi Estressar a mãe na real, né? Então assim Eu... Na ida foi bem tenso Eu também Quase que eu perdi o voo, sabe? Quase que eu perdi o voo na ida Mas isso aí eu vou contar em outro vídeo Então assim Foi meio punk, né? A ida, né? A gente tava... O primeiro avião da ida Foi meio pesado assim, né? O clima Mas a volta foi Tranquilaço É... Ela... Reagiu muito melhor O que é isso? Sono Pensa no sono Você quer dormir? A volta foi tranquilaço E também o lance do bercinho Ela dormiu no primeiro voo quase inteiro O segundo também teve o bercinho Então ela dormiu bem também Então foi bem tranquilo Foi bem de boa Né? E eu espero que vocês gostem desse vídeo Espero que eu possa ajudar Mas qualquer dúvida Quando vocês forem viajar Ligar pra companhia de vocês Ou entrar em contato com os pessoal É... Pede carrinho na baldeação Eu aconselho muito Carrinho de neném Isso Eu não quero ficar muito... Que fique muito com medo desse vídeo Espero que vocês gostem E eu vou fazer essa doida dormir Porque ela já tá causando Tive que parar esse vídeo três vezes Porque ela começou a dar ataque aqui E chorar E eu fico estressada Não sono Deixa eu ver se fez cocô Não fez Então tá ótimo Um beijo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E... A gente se vê... Não sei... A gente se vê... Beijos e... Foi! Tchau!